Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, estou aqui no quintal da minha casa mais uma vez. Fiz uma cirurgia, estou me recuperando, por isso minha ausência no canal de vocês. E peço a vocês que continuem em oração por mim, estou me recuperando, a cirurgia foi no olho, por isso que está difícil para, quando eu ver o vídeo, está até difícil para comentar, por conta dessa cirurgia que foi feita no olho. Mas na medida do possível eu estarei visitando vocês, quero agradecer as pessoas amigas que apesar de eu estar ausente do canal, dessas pessoas, elas estão aqui comigo, não me abandonaram. É aí onde a gente vê o valor da amizade. Muito obrigada a você que sempre esteve comigo. Aqui a beleza do meu quintal, eu sempre gostei de estar aqui no meu quintal. Esses dias que eu passei doente, esses tempos que eu passei doente, não só com problema da visão, mas com outros problemas que quem me acompanha mais tempo sabe. Eu gostava muito de estar aqui no meu quintal, aí me afastei porque eu não podia mais nem descer aqui para o quintal. Mas graças a Deus estou melhorando, ainda em tratamento. E recentemente eu fiz essa cirurgia, como eu acabei de dizer, por isso que eu estou um pouco ausente do canal de vocês. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus.